Seja lá o que você já ouviu falar de Feng Shui, ou se você simplesmente caiu aqui de paraquedas, essa é uma arte que nos conecta com a natureza. Mas como assim com a natureza? É que Feng significa vento e Shui significa água. E vento e água são as duas forças primordiais para a nossa existência. Vamos imaginar que a gente está na barriga da nossa mãe, na nossa primeira casa. Nessa primeira casa, a gente vive em meio a quê? A água. E quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? Respira, toma o ar. Sem o vento e sem a água, nós não estaríamos aqui. E o Feng Shui é essa arte que nos conecta com essas duas forças que vêm da natureza, com o vento e com a água, para que a gente possa fluir na nossa casa e na nossa vida. Porque essa arte representa também a fluidez e o movimento. E há quem diga, né, que se a gente quer que a vida se movimente, é importante a gente movimentar as coisas na nossa casa. Porque para para pensar comigo, a gente consegue deixar vento e água parados? A gente até consegue, mas se a gente for observar, por exemplo, uma água parada, A sensação que a gente tem, né, é de sujeira, é de densidade, é de letargia. E o mar parado, se você já entrou, por exemplo, em uma casa fechada há um certo tempo, é uma sensação de falta de ar, um mau cheiro. Porque a natureza do Feng Shui, a natureza do vento e da água, é de movimento. Por isso é tão importante a gente abrir espaço na nossa casa, para que vento e água se movimentem. E como é que a gente pode fazer isso? Livrando-se dos excessos e de tudo aquilo que não te representa. Roupas que já não servem mais, objetos que já não fazem sentido com o seu momento atual. Sei lá, às vezes você ganhou um quadro no passado, e na época você até gostava, mas hoje a sensação que você tem quando você olha para ele já não te agrada. Eu falei no vídeo anterior do quanto o nosso lar nos representa, do quanto ele é um espelho. Então que tal aproveitar esse momento para se livrar de tudo aquilo que não lhe serve mais? Esse pode ser um exercício desafiador, mas muito transformador também. Acima de tudo, o Feng Shui é fluidez. Então seja fluido com você também. A gente já se cobra demais, e a ideia desse vídeo não é que você, enfim, tenha pressa para fazer as coisas. Faz no seu ritmo, no seu momento, respeitando o seu fluxo interior. Eleja um cômodo para começar, ou quem sabe uma gaveta, um móvel, mas comece. Dê o primeiro passo. Lembre-se que a casa é sua, e quem tem a chave é você. Esteja só aberto para que o movimento comece a acontecer. Etapa feita, vamos nessa, que logo tem mais vídeo aqui para o Sesc. Nos vemos em breve, no fluxo do vento e da água. Até! E aí E aí E aí E aí